Faltando poucos dias para o Halloween, o comércio já está preparado para receber os amazonenses. A gente já vem se preparando tem uns dois meses, a gente começa a comprar. São produtos que você não encontra com tanta facilidade para trazer, principalmente para Manaus, mas a gente conseguiu trazer um mix competitivo para atender justamente essa demanda que passou a crescer conforme os cursos de inglês, a questão da internet, a questão das redes sociais, e aí a gente conseguiu se preparar. Após o Dia das Crianças, o Dia das Bruxas é uma oportunidade para um aumento nas vendas no mês de outubro. Fantasias, máscaras e adereços são os itens mais procurados. Na verdade a maioria das pessoas procura os acessórios em si, para fazer uma posição de fantasia. Às vezes compra uma roupa muito próxima e aí compra um acessório ou outro para fazer essa aquisição. Então o chapéu de bruxa para a gente seria o campeão junto das abóboras, junto de tudo que representa muito o Halloween. Mas por aqui também você pode encontrar esqueletos, fantasmas e bruxas. Se você pensa que o Halloween não é comemorado no Brasil, você está muito enganado. As famílias já estão se preparando e já alertaram, todos irão fantasiados. O Jael já está à procura da fantasia de toda a família. A gente já reuniu a família, já está tudo certinho. E estamos agora na fase de escolher as fantasias e todo mundo é caracterizado. Mesmo pequeno, seu filho também participará. Ele vai de pequeno Drácula, né meu filho? Mas e os preços? Bom, depende. Tem produtos que vão de R$ 5,90, R$ 6,90 até R$ 29,90, R$ 199, porque depende muito. De um acessório para uma fantasia varia muito os valores. Mas a pessoa consegue fazer aí uma decoração, uns adereços assim, com até R$ 50,00 e sair satisfeita para curtir a sua festinha de Halloween. O Halloween é comemorado no dia 31 de outubro. A tradição é forte em países como os Estados Unidos, Irlanda e Canadá, onde as crianças fantasiadas batem de porta em porta a fim de ganhar doces. No Brasil, a cultura é comemorada em escolas e cursos de inglês. E como você já viu nessa reportagem, agora a festa está sendo procurada por famílias. Outro 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 O que é isso?